Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou com a minha mãe. Oi, galerinha! Olha que coisa mais perto do mundo. E com o Luca. E com o Luca. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui porque nós vamos reagir os vídeos antigos com a minha mãe. É, hoje eu vim aqui neste canal ver os micos que eu já paguei, as vergonhas que eu já passei... Demência. Neste canal. Então, se você gosta dos meus micos, das minhas vergonhas, das minhas coisas... Assim, meus exageros, meus gritos... Eu acho que lá no início eu não tinha exagero, porque eu morria de vergonha e meu bicho fecha queimava igual fogo. Então, já deixa... A sua cara aqui está muito de feliz, olha. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, para a gente chegar a 3 milhões. Se não conhece nossos outros canais, vão estar aqui nos cards e na descrição, que é Os Ferrões e Edu do Ferrão Games. Isso mesmo. Então, vamos parar de blá-blá-blá e vamos começar esse vídeo, que eu vejo minhas vergonhas antigas, gente. Então, caso vocês queiram ver o vídeo, é a maquiagem com comida. A cara da minha mãe fica muito feliz. É, já começa com a minha cara assim. Gente, vocês vão ver a transformação da Roberta. Eu acho que eu era uma Roberta no início do canal e sou outra Roberta agora. Porque agora eu falo tudo mesmo, não tenho vergonha de não. Vai. Deus, pai. Você não me sentiu, eu não me sentiu. Você não me sentiu. Você não me sentiu. Olá, minha filha. Uma coisa eu já vi, estou bem mais magra. Ai, meu Deus. Eu queria relatar que desde essa época eu já pedi por um irmão. Fio. Maquiagem com produtos que tem em casa. Você estava meio perdida, né? Eu não sabia muito o título do vídeo. É. Eu tinha vergonha. E a larva que falava tudo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu só arrumava pra ela e ia lá. E ela, senta aqui, você tem que fazer comigo. Então eu ficava totalmente perdida e sem saber o que fazer. Fora que eu tenho amnésia, né? Agora eu estou grávida, então por isso que eu tenho amnésia agora. Mas eu já tinha amnésia um pouquinho antes. Vamos lá. Tudo que tem em casa. Vamos de novo, vamos tentar de novo. Um, dois, três e... Ih, cortou isso, não? Ele nem acreditava. Eu não soubeia editar, gente. Então ia tudo. Como nem. Como tinha que ter cortado, né? Era só cortar e passar pra frente. Não, a pessoa é idiota, vai. Faça. Vamos de novo. Ah, vamos de novo. Vamos de novo. Um pouquinho diferente. Agora deixa eu falar. Galerinha. Nossa, viu, gente? A Duda me corta logo no início. O quê? Aí, ó. Um pouquinho diferente. Agora deixa eu falar. Eu falei, vamos fazer um pouquinho diferente. Agora deixa eu falar. Calma, sai daqui que o canal é meu. Pra que que me chama, então? Você não quer nem que eu fale? Segura, gente. Não tinha convidado, hein? Tinha coisa quietinha. Isso aqui eu usei meus post-its, tá bom? É que eu usei meus post-its, tá bom? Bolada. Pra ela fazer um vídeo dela, ela reclamava que usava os post-its dela. Mas eu sei que eles não quer. Poxa, a gente não usa os gregos não mesmo. Então eu escolhemos os produtos. Que tipo novinho. Que tipo novinho. Olha que delicada. Sempre foi muito delicada. Menina. Que tipo novinho. Que tipo novinho. Parece... Ela pula... Parece assim. Tem um salto de uma boicina. Olha, olha, olha. Olha que diva. Meu Deus. Bem, calma. É. Gente, eu não era escandalosa, viu? Meu Deus. Eu falei, Eduarda, para com isso. Já colocou o negócio na minha cara. Se fosse agora, ia ser assim. Empurrei a minha mãe na piscina com o iPhone. Ai, isso aí deu vontade de matar a Eduarda, gente. Ela queimou o meu celular. E era o iPhone da época. Ai, saudade do Brasil. Para que a gente filmou na frente da televisão? Não sei. Por que ele filmou a casa da minha avó? Também não sei. Porque na casa da sua avó tem piscina. Então você aproveitou a piscina para me empurrar. Não. Mas... Tu não é que ele filmou a fachada na casa da minha avó. É, vai quê? Toda vez. Entendi por que você filmou sentado ele na frente da televisão. Ela estava me esperando chegar. Agora eu entendi. O que eu tinha ido fazer? Ela estava esperando eu chegar. Por isso que ela estava ali em frente à câmera. Agora que eu lembrei. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. A piscina verde parecendo um pântano. Pântano. Vibes pântano vegana. Está gelada, não. Vem cá, não está gelada, não. Mas se não é gelada, vai ser um remédio dele. Vem cá, não. Vem cá, não. Vem meu celular, não. Meu Deus do céu, Berga. Vem cá, não. Vem cá, não. Vem cá, não. Gente, eu já mostrei que eu era um pouco escandalosa. Peraí, 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 cara. Peraí, peraí. Segura aí, vamos botar no... Meu pai, calma. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Era o celular do ano. Era o celular top da época. O iPhone 6 era supremático. Esse era o 6? Era o 6. Nem lembro. Não, moleque, para com isso. Vem cá, não está nem ligando. O que deu na sua cabeça e me empurraram na piscina? Eu pulei da piscina velha, tipo... Quem deu telefone? E o que deu na sua cabeça? Me empurraram na piscina. Por que você fez isso? Não é porque, não é trolagem, velho. Achou o secador? Pega... O Jali que tem que botar no arroz. Pega o negócio de arroz. Jali que tem que botar no arroz. Pega o negócio de arroz. Molhou o celular? Molhou. Molhou. Ah! Não, Fabinho, molhou o celular. Olhou. Ah, pelo amor de Jesus. Essa pessoa... É porque não é o dinheiro dele, né? Xampu rosa no corente da minha mão. O quê? Aí eu devo ter te matado. Isso aí nós vamos... Ah, eu acho que foi nós fomos as primeiras pessoas. Você entendeu que eu falei? O quê? Xampu rosa no corente da minha mão. Mas isso aí nós fomos as primeiras pessoas a fazer esse vídeo. Ah, sim. Depois de nós fizermos, várias outras pessoas fizeram. E, gente, foi no dia do meu aniversário. Isso não se faz com uma mãe no dia do aniversário, né? Isso não se faz. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. É trollagem pra deixar a vida mais feliz. Como eu reagi quando eu saí? Não lembro. Ó, já comecei a gritar. Você me deixou no meu xampu? Seu xampu? É, porque eu... Minha mão tá toda rosa. Meu carinho... Minha mão tá toda rosa. Tem quantos segundos mexeu aqui? Pera aí que eu vou lá perguntar a ela. Vai lá perguntar. Olha o que é safadeza do Renato. Oi, mãe. Oi, Lula. Você me deixou no meu xampu? Não. Não é possível. Eu já me falo que o cabelo tá todo rosa, Lula. Escarinha da vida, escarinha da vida, escarinha da flora. Ai, mãe, você é por causa que você deve... Você deve ter feito... Ai, a moça deve ter passado algum produto que... Não sei o cabelo. Algo pronto. Isso. Algo pronto. Produto. Onde você tá falando, Duda? Tá, tô indo. Galerinha, não vou poder filmar, tá? Eu vim do rápido, eu vou pra você concentrar. Você tá falando, Duda, você tá indo. Eduarda, você tá rindo. Eu falo, Eduarda, você sabe que o bicho vai pegar pro seu lado. Pode, você me chamar de Eduarda e ficar até com medo. Pode acontecer. Eu fico, tipo, gente, o que é que eu fiz? Meu cabelo tá mostrando, tá meio rosada. Não fica assim, mãe. Pô, mas ficou bonito. Olha que linda, que diva. A mão, gente. Pelo amor de Deus. Olha lá, tudo rosa. Estão daqui, ó. Ai, não mostrou o cabelo seco, mas o cabelo seco. Parece que ficou rosa. Ficou rosa o cabelo. Os filhos de cabelo mais claros, eles ficam mais rosa. É, onde as pontas estavam muito louras, ficou rosa. Olha o presente que eu ganho da minha filha e do meu marido. Minha cara super animada, super feliz, com vontade de arrancar todos os filhos de cabelo que tinha na cabeça da Eduarda. Olha lá, ia demorar 400 anos. Que a gente tem cabelo, né? Nunca invada pro final de três da manhã. Ai, essa aí, gente. Tá cortada. Não tô... Eu me enrolei. Olha, 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 olha. Olha lá. Eu não sei o que tem cabelo. Ai, meu Deus. Eu não acredito que eu fiz isso, gente. Gente, gente, isso que tá de uma pessoa de idade, eu agravava o vídeo. Gente, eu... Todo mundo pulou a grade, a Duda. A Gabine, o nego deu um salto e chegou lá dentro. Eu... É que o meu pai também não é um imposte. E a última, pra quê? Porque se tivesse alguém lá do lado, me empurrava. Não, gente. Eu sou baixa, a grade é alta e ainda sou lerda. Gente, eu fiquei entalada. Eu não sabia se eu ia dar um lado aqui na minha proposta. Olha, olha aqui. Olha lá. Eu segurava no caninho. E tá com medo do segurança vir e ver a gente. Ai, gente, olha. Depois que a gente... Depois de passar todo o sufoco. De ficar com medo. Porque, se eu não me engano, passou uns vizinhos. Não foi? Era três horas da manhã. Mas vinha uns vizinhos de uma festa. Passaram, a gente se esconderam. Com medo de segurança. O melhor. Foi você andando segurando o caninho. Não conseguiu. Quando a gente viu esse pedaço, a gente morreu de rir. Com a minha lerdeza. Ó. Ó. Já lá. Gente, a pessoa se é muito lera. Ó, ó, ó. Eu fiquei com medo de rir. Eu fiquei com medo de agredir. Eu era muito lera, galera. Eu sou muito lera, gente. Ai, gente. Isso aí foi demais. Consegui. Eu sou tão feliz. Porque, nossa, eu fui agredir. Quem viu Roberta? Quem vê Roberta hoje em dia? Roberta hoje grita. Roberta. Meu bem. Gente, minha risada é muito descansalada. Muito horrorosa. Hoje é a minha risada. Vou fazer o quê? A minha é mais descansalada ainda. É. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa muito like. Se inscreve no canal e... Tchau, tchau. Até. Até amanhã. Beijo. E tchau. Não, pra você falar até... Até. Não. Aí, o próximo... Você, vídeos. Ah, então vamos de novo. Vai. Até. Ois. Próximos. Vídeos. Tchau. Tchau. Ah, deu certo. É a experiência que eu falei, mas tudo bem. Ah, tá. Mas tá bom. O importante é que deu certo. É verdade. Tchau. Tchau. Tchau.